BBC Lê Minha filha foi ameaçada de morte A luta de brasileiros contra bullying em escolas no Japão Reportagem de Ana Paula Ramos, de Hamamatsu, no Japão Publicada pela BBC News Brasil em 1º de fevereiro de 2021 Lida por Thomas Papon Em janeiro de 2021, o brasileiro Sandro Kimura, de 47 anos Foi surpreendido pela notícia de que a filha, de 16 anos Havia sofrido uma ameaça de morte na escola O caso ocorreu na província de Nagano, região central do Japão Espere só que nós dois vamos matar você e arrancar o seu cérebro Dizia a mensagem publicada no Stories do Instagram de um dos meninos da classe Atrás da mensagem principal, frases xenofóbicas deixavam claro para quem era a ameaça Volte ao seu país Morra Sandro e sua mulher, Jerusa, de 45 anos Mal podiam imaginar que os problemas com a escola estavam apenas começando Foi muito grave, conversamos com a nossa filha e decidimos resolver tudo na escola Eu pensei que os dois meninos envolvidos seriam no mínimo expulsos, contou o pai Mas não foi o que aconteceu Um dia depois da ameaça, o brasileiro foi à escola e se surpreendeu com a resposta que recebeu Queriam colocar a minha filha no castigo por ter dito que mói nojento para os meninos O garoto que fez a ameaça de morte recebeu a mesma punição que ela Dias depois, os meninos voltaram para a sala de aula como se nada tivesse acontecido Eu liguei para a escola furioso, já tinha alertado para que não deixassem esses meninos perto da minha filha e eles voltaram Eu disse que iria para a escola no dia seguinte e se os garotos estivessem lá, iria tirá-los à força, conta Kimura O brasileiro acabou indo atrás de ajuda, chegou a contatar órgãos públicos, prefeitura e secretaria de educação Sem obter resultados Ele conta que também tentou uma denúncia na polícia, mas não foi possível registrar a ocorrência Os policiais disseram que não poderiam fazer nada, pois a ameaça não foi enviada diretamente e não tinha o nome dela Todos sabiam que era para minha filha, e o colega confessou ao professor, mas não foi suficiente Se gravássemos uma confissão, também não valeria como prova, pois ele poderia alegar que foi coagido Lamentou Kimura O brasileiro acabou levando o caso para as redes sociais, com a publicação de dois vídeos contando o que havia ocorrido com a filha As publicações repercutiram e outros brasileiros compartilharam histórias parecidas de problemas com os filhos nas escolas japonesas Ou de experiências pessoais, como vítimas de bullying no Japão Embora não haja dados oficiais, especialistas que atuam em entidades destinadas ao apoio dos estudantes Acreditam que o problema é comum para a maioria das crianças com raízes estrangeiras no Japão E o fato de serem diferentes dos japoneses os torna alvos fáceis nas salas de aula Nas escolas do Japão, é muito comum que as crianças que são diferentes do grupo se tornem vítimas O fato de ter um rosto, cor de pele, nomes diferentes dos japoneses ou simplesmente ter pais estrangeiros É suficiente para que a criança seja excluída do grupo e ridicularizada Explica Iki Tanaka, que dirige uma escola de uma ONG que presta apoio a crianças e adolescentes estrangeiros Com dificuldades de adaptação E já atendeu mais de mil jovens de 40 países em mais de uma década Especialmente as crianças com raízes estrangeiras que estudam ou já estudaram em escolas japonesas Foram vítimas de bullying em algum momento É difícil encontrar uma criança que nunca tenha sofrido, diz ela O bullying é considerado um problema social grave no Japão Responsável pelo suicídio de menores de idade todos os anos Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, mais de 300 crianças e jovens tiraram a própria vida Segundo dados do Ministério da Educação O governo japonês também mantém um levantamento anual da ocorrência de bullying nas escolas De acordo com dados divulgados em 2020, foram 612 mil casos reportados por 30 mil escolas em 2019 Um dado que superou todas as estatísticas anteriores Apesar da gravidade do problema, é raro que as escolas tomem medidas mais duras para combatê-lo O plano preventivo envolve ações como a distribuição de enquetes anônimas Para incentivar alunos a reportarem os casos e para que órgãos governamentais sejam notificados Para muitos especialistas, o país está longe de resolver a questão O bullying foi reconhecido como um problema social no Japão a partir da metade da década de 1980 Devido ao interesse público pelas reportagens de casos de suicídio em escolas Afirma Asao Naito, sociólogo e professor da Universidade Meiji Mais de três décadas depois, o problema persiste, pois os planos preventivos não mostram resultados Diz ele Autor de livros sobre o tema, Naito é um dos principais pesquisadores sobre bullying E acredita que a escola japonesa é um ambiente sem leis Onde crimes ocorrem e nada acontece com os agressores Crimes como violência, ameaças e extorsões se confundem com o bullying A polícia deveria prender ou orientar os acusados Contatar as instituições infantis se o responsável não tiver maioridade penal Diz Naito Os agressores deveriam ser afastados para proteger as vítimas E as famílias condenadas a pagar indenizações E os professores que não deram atenção também deveriam ser punidos Defende ele É a passividade da escola que faz com que muitos estrangeiros Contemplem tomar atitudes extremas Assim como Sandro Kimura Que chegou a cogitar entrar na sala de aula da filha Para retirar à força os garotos que a ameaçaram Mãe de dois meninos de 3 e 9 anos A brasileira Sayuri Sasaki, de 24 anos Vive na província de Haiti E conta que cresceu no Japão Sofreu bullying E vivia trocando de escola Aprendi a resolver sozinha Brigando e devolvendo na mesma moeda Aos meus filhos deixei claro Que não admitiria que agredissem ninguém Assim como não admito que alguém os maltrate Diz ela Mesmo assim Acabou enfrentando uma situação complicada com o menino mais velho Que há cerca de 3 anos Quando estava na primeira série do ensino primário Passou a apanhar de um colega Sem conseguir resolver a situação com a escola Sayuri conta que chegou ao limite Quando viu o sofrimento do filho se prolongar O menino já tinha batido mais de uma vez no meu filho Quando eu o vi em uma gincana Como reclamar com os professores não estava resolvendo Eu cheguei no garoto para conversar e ele confessou Eu disse que se ele batesse no meu filho de novo Eu bateria nos pais dele para que o educassem melhor Ele saiu desesperado Nunca mais tocou no meu filho Relembra Para muitos estrangeiros que cresceram no Japão Enfrentar o sistema educacional Repleto de regras rigorosas Bullying e pressão É um grande desafio Quem passa por dificuldades de socialização Ou com o idioma japonês Pode acabar tendo que lidar com questões Que se refletem na vida adulta A Yumi Nagata, de 27 anos É tradutora em um serviço de assistência social Em Nagoya, capital da província de Haiti Ela fez visitas às casas de famílias brasileiras Cujas crianças estão fora da escola por algum motivo E diz que o bullying está presente na maioria dos casos Mas ela ressalta que em muitos dos casos De crianças com problemas na escola Os pais são ausentes e desinteressados nos estudos dos filhos Não ficavam sabendo o motivo das crianças Não terem interesse em ir para a escola Justamente por causa do bullying Diz a Yumi Outros casos eram também de pais Que não dominavam o idioma japonês E as crianças que frequentam a escola Na maioria já dominam muito bem o japonês Conta ela Às vezes param de se comunicar em português com os pais Nesses casos Os pais não ficam sabendo Mesmo o que acontece na escola Do bullying, dos traumas Porque não conseguem ter essa comunicação com os filhos Diz ela O que motivou a Yumi a trabalhar com assistência infantil Foi sua experiência pessoal A brasileira conta que foi vítima De inúmeros episódios de bullying na infância E desenvolveu bloqueios com o idioma japonês Apesar de compreendê-lo bem Por duvidar de sua própria capacidade Eu era uma estrangeira com déficit de atenção E gordinha Que foi colocada na escola japonesa desde pequena Eu ficava no fundo da sala sozinha Sempre fui tratada diferente dos outros E era chamada de butajiro Um trocadilho com as palavras buta, porco E burajiro, Brasil Diz ela A Yumi acredita que a padronização excessiva na escola Seja a causa das desavenças A partir da escola Eu comecei a entender como é a cultura dos japoneses Não é levado em conta o sentimento de ninguém Ninguém é tratado realmente como um ser humano deveria ser Com seu sentimento valorizado Aqueles que agem diferente do grupo São considerados peças defeituosas Opina ela O sociólogo Assau Naito Que pesquisa o bullying há décadas Acredita que o sistema escolar no Japão é totalitário Segundo ele Não há espaço para individualidades E de modo geral A sociedade japonesa está tão acostumada com o sistema Que o considera natural A essência do bullying no Japão Está no fato de que as crianças são vistas pelo grupo E não individualmente Há uma visão de que o grupo deve agir de forma única O aluno pertence à escola E deve se comportar conforme o esperado do grupo Diz ele Como não há uma educação que claramente visa o respeito às diferenças O resultado é a condenação daqueles que são naturalmente diferentes dos outros Como é o caso dos estrangeiros Se uma aluna tem cabelo comprido Está de saia curta Ou se usa meias coloridas Os professores imediatamente sentem que o comportamento está transgredindo o esperado Em uma escola Assim, os alunos são mandados a ficar de pé O comprimento das saias e cabelos são verificados A individualidade não existe O que importa é apenas garantir que cada aluno se encaixe nos padrões estabelecidos Explica Naito O sistema tão comum aos japoneses surpreende os estrangeiros E a dificuldade de se encaixar nos padrões é considerada por especialistas A fonte da maioria dos conflitos Quando visto de fora, é fácil perceber que há algo de errado com esse modelo de educação Não é difícil que esse sistema cause estranhezas Ou seja mesmo interpretado como cruel por quem está emergindo na sociedade japonesa Conclui Asao Naito Você ouviu a reportagem Minha filha foi ameaçada de morte A luta de brasileiros contra bullying em escolas no Japão Publicada pela BBC News Brasil em 1º de fevereiro de 2021 Música 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 Música